Parém o enterro Parém o enterro Surformado Surformado Onde foi que já se viu Um defunto grampeado Parém o enterro Parém o enterro Gritaram os homens da lei Simbora gente Parém o enterro Gritaram os homens da lei Nós temos ordem pra alertar Vê se de fogo pro xadrez Nós temos ordem pra alertar Vê se de fogo pro xadrez E os acompanhantes Estavam por fora e desenterados Somente o vigário e a malandragem Sabiam que ali ia ser enterrado Quando os tiras chegaram perto do caixão Eles gritaram Meu Deus Somos caguetados Sururo formado Eu falei malandragem Sururo formado Quando os homens abriram o caixão O defunto era apenas cabrito importado Sururo formado Eu falei malandragem Sururo formado Todo o vigário Sentiu o flagrante perfeito Que saiu de hipnotes Mas foi logo ao gemado Pode parar Parém o enterro Gritaram os homens da lei Simbora gente Parém o enterro Gritaram os homens da lei Nós temos ordem pra alertar Vê se de fogo pro xadrez Se arranca malar Nós temos ordem pra alertar Vê se de fogo pro xadrez Mas aquela atitude Causou muito espanto e admiração Até o vigário 171 Dizia que aquilo era anticristão Fechou o tempo lá no cemitério Ninguém entendeu a tal voz de prisão Sururo formado Olha aí malandragem Sururo formado Onde foi que já se viu Um defunto grampeado Sururo formado Eu falei gente boa Sururo formado Quando os homens abriram o caixão O defunto era apenas cabido e portais Sururo formado Olha aí malandragem Sururo formado Onde foi que já se viu Um defunto engaiolado Sururo formado Olha aí malandragem Sururo formado O garcia se viu Pra grande perfeito Que saiu do caixão Sururo formado Sururo formado Sururo formado Olha aí malandragem Sururo formado E aí Sururo formado